Depois de tantos vídeos falando sobre o ArtLinux aqui no canal, faltava alguma coisa, faltava uma lista de 5 motivos para utilizar o ArtLinux. Eu já fiz com outras distribuições também, se você não viu. Debian, Slackware, eu acho que é somente esses dois mesmo. Então hoje a gente vai falar sobre 5 motivos para você utilizar o ArtLinux, na minha experiência aí. A gente sabe então que o ArtLinux vive em alta, tanto em blogs, gringos no Brasil, Destruart, que não é lá, aquela grande referência. Mas ainda serve para alguma coisa. E ele sempre vive em alta, sempre está lá no top do top, o pessoal sempre falando sobre ele. Em alguns determinados momentos aí do ano, ele dá aquele pico, volta, mas sempre se mantendo em alta. Então vamos lá, vamos lá sem delongas, vamos falar. Então o primeiro motivo aqui, ele é feito e desenhado pela comunidade. Então o ArtLinux tem uma grande comunidade, pessoal, e isso é muito interessante em um programa, um software em si. Porque quando é desenhado pela comunidade, a gente tem várias cabeças que pensam juntos. E nisso é corrigido bastante bugs também, mandado vários pets e também, cada vez a gente tem um lançamento de um novo software. Então um novo software é interessante para uma pessoa, ela acaba inserindo aí no ArtLinux, no repositório. Então quando o software é desenhado pela comunidade, é bem melhor que uma única pessoa, por exemplo, fazendo aquele processo. Inclusive até eu que sou usuário de Slackware, eu sempre falo do Slackware nessa questão. Que é bom, que o Patrick Volkeridinho, por exemplo, ele mantém lá a distribuição, trabalhando como uma única pessoa, na base do sistema. Mas é ruim ao mesmo tempo. Então tem esse equilíbrio, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Mas enfim, sempre quando é desenhado pela comunidade, eu acho muito legal e eu curto bastante. Eu até prefiro assim. Uma outra distribuição que eu gosto também de falar, que é feita pela comunidade, é o Debian. O Debian também é uma distribuição muito foda e ela é foda justamente porque é desenhado também pela comunidade. Uma documentação que é importante para a comunidade do software livre em geral. Se a gente pegar a documentação do ArtLinux e dar uma explorada lá, a gente vai ver que a documentação é muito extensa. E cara, eu não sei como eles conseguem manter essa documentação sempre atualizada. Eu sei que tem outras distribuições como o Gentoo, por exemplo, que tem uma boa documentação. Uma documentação bem extensa também e que é atualizada. Mas o ArtLinux é muito top nessa questão também. A documentação sempre vive atualizada. E se você está em outra distribuição como, por exemplo, um Ubuntu. Ah, eu estou no Mandiaro. Mandiaro é base de arte. Mas sei lá, qualquer outra distribuição aí, você pode sim encontrar a documentação, resolver alguns problemas com base na documentação do Art. A Wiki é muito foda. Realmente, eu sempre falei, sempre quando eu faço um review do Art ou de alguma vertente, eu falo da parte da documentação. É muito importante. E a comunidade de Arte continue assim com essa documentação. Como eu falei, ela serve para todo mundo. Então, bem legal. Eles não pensam na distribuição em si, mas dá para ver que a documentação é feita para o público geral. Então, continua assim, continua a documentação atualizada. Que muita gente acaba vendo a documentação e muitas vezes também acaba querendo contribuir de alguma forma para o projeto. Mas enfim, ela é um dos pilares das documentações mais top que a gente tem no mundo Linux. A gente, infelizmente, tem algumas documentações que são amplas. Por exemplo, o Debian, o próprio Slackware, tem documentações muito boas. Mas, de forma geral, são desatualizadas muitas vezes. Então, pode ser que não funcione em alguma determinada área. A gente está fazendo isso, aquilo. Então, pode ser que não funcione. E o Art sempre mantém essa linha de atualização. Muito bom. Muito bom. Últimas versões de software e o querendo Linux. A gente sabe que o Art Linux é um role release. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que não gostam disso justamente por ter uma internet ruim ou a rádio. O que não é tão interessante porque, às vezes, a gente pega ali, sei lá, 1GB de atualização. O que pode acontecer, você pode acumular alguma atualização ali e ir deixando. Ah, vou fazer amanhã, amanhã, depois da manhã. E ela acumula. E depois, esse 1GB para quem usa a internet e a rádio é complicado. Mas, mesmo assim, dá para utilizar. E por possuir essas últimas versões de software e kernel, a gente tem suporte a hardwares bem recentes. Então, se a gente pega um hardware, eu comprei hoje o meu hardware. O meu hardware é de 2022. Comprei hoje, provavelmente vai ter o suporte. Porque o Art Linux trabalha nessa linha de softwares bem recentes. Então, você pode esperar que os softwares que vão ter lá vão ser sempre softwares recentes. Quer dizer que é instável. Ele trabalha com versões estáveis. Mas, software recente, a gente sempre vai ter na linha de frente. Então, se você curte softwares mais recentes e kernel também. O que é bom, o que é legal. Você vai estar sempre testando coisa um pouco mais nova. Vai de Art Linux que, sem dúvida, é bem interessante. Ultimamente, eu passei também a curtir softwares mais recentes. As soluções são role releases. E um dos motivos é justamente isso. Está um kernel mais recente. Está tudo ali mais no fervor. Então, ultimamente, eu ando curtindo bastante. Já que a gente está falando de software, kernel e tudo isso. A gente vai falar também agora do Pacman e do Aor. Eles são incríveis. Então, esse é o outro ponto que eu queria falar também. O Pacman tem uma sintaxe mais diferente de outros gêneros de pacotes. Ele usa uma sintaxe um pouco mais curta, como a gente pode ver. E ele é bem interessante. Ele é muito organizado. E ele é uma... Pelo menos o que eu testei e vi. Ele é um dos poucos gêneros de pacotes que utilizam o download em paralelo. Ou seja, quando você está baixando muito software, a gente consegue trabalhar de uma forma paralela. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal. Está no card aqui em cima. Deu uma olhada lá. Então, quando você tem uma internet um pouco melhor, esse download em paralelo vai trabalhar de uma forma melhor. Você vai conseguir baixar mais coisas e vai conseguir fazer a instalação muito mais rápida. Tem gente que é contra. A gente vai falar que não vai mudar muito, porque você vai baixar... Por exemplo, você tem 1GB de internet, como é o meu caso. Eu vou baixar 1 pacote, por exemplo, rapidão. E quando a gente faz um download paralelo de 15, 20 pacotes, a gente vai estar utilizando 1GB nesses 15 ou 20 pacotes. Então, vai ficar a internet meio que dividida. Só que, em questão de tempo, que a gente já fez o teste, inclusive, o download paralelo é bem mais rápido. Então, é meio que lógico. Você consegue pegar aquela internet e dividir em 15 pacotes, ele vai baixar tudo bem mais rápido que sendo 1 por vez. Como é o caso de muitos gerenciais de pacotes que ainda utilizam dessa forma. A gente está em uma era de paralelismo. Então, tem que botar o paralelo aí. Então, realmente, ele é incrível. O PEC eu gosto bastante. Estácio, eu posso admitir que não é tão simples no começo, quando você está iniciando. Você que está acostumado a um gerenciais de pacotes um pouco mais tradicional, que é, por exemplo, o velho install, update, upgrade. Mas, com o tempo, você pega ali a manha e também, claro, você consegue absorver para que serve cada caractere ali no PECMAN. Então, é muito simples. E, como eu falei, conforme o tempo, você vai conseguindo administrar de uma forma melhor o PECMAN. Ele é bem elaborado, bem trabalhado e bem rápido também. E a gente tem a questão do AUR, que é tudo que você não vai encontrar no repositório oficial do ART. Posso dizer que tudo que eu tentei achar, eu basicamente consegui. São poucos softwares que eu não consegui achar, eu tive que recorrer ao AUR. Mas o AUR, ele é como se fosse Slack Builds, para quem está habituado com Slackware. Onde a comunidade cria receitas, scripts de softwares e botam lá. Então, não precisa ter medo, ah, é inseguro, algo do tipo. Não, não é inseguro. A comunidade sempre está de olho. Então, o AUR, ele veio para somar para a comunidade. A gente tem muito software lá. Então, eu recomendo você dar uma olhada, porque, cara, tudo que você pode imaginar tem no AUR. Então, o AUR, ele é uma expansão do repositório oficial do ART Linux. E, claro, vai ter softwares lá que você vai ter que fazer a compilação. Tem softwares que você não precisa, tem softwares que você vai precisar fazer a compilação. Eu recomendo você dar uma olhadinha. Tem um motivo aqui de aprendizagem. Se você quer aprender mais sobre Linux, você pode acessar lá slackdf.com.br. Aqui no meu site, você vai ter cursos com preço bem acessível. Tem gravado e ao vivo que você pode escrever aqui na metade do curso. Onde vai ter os cursos que já passaram gravados. Você pode vir aqui nessa parte. E nos cursos gravados, a gente tem todos os cursos aqui, pessoal. Todos têm certificação no final, tem plataforma própria. E tem um pacote de cursos aqui que está num preço bem legal. Então, são 10 cursos com 136 horas de curso. Você vai ter ali uma certificação no final. E eles são vitalícios. O último que saiu foi o Vagrid para iniciante. Um curso bem legalzinho para você dar uma olhada. Então, todos esses cursos aqui estão nesse valor aqui. Beleza? O iTunes vai te ajudar no seu desenvolvimento, na sua aprendizagem. Eu sei que isso é muito relativo, pessoal. Porque a gente pode pegar uma distribuição mais básica aí. Ou mais voltada para iniciantes. E a gente tem um modelo de desenvolvimento e aprendizagem grande também. Mas quando você se força... Eu sempre falei isso. Quando você força a utilizar um terminal, aprender comandos, você vai ter um desenvolvimento e uma aprendizagem maior. E é isso com a Art Linux e Force. Eu sei que vai ter scripts que vão te auxiliar no processo de instalação. Mas mesmo assim, você acaba tendo uma aprendizagem. Você vai ter que ler uma documentação que não é tão difícil assim. É uma documentação mais simples. Onde você vai conseguir seguir o processo de instalação bem fácil. Mas ele vai te forçar a usar o terminal. E aí você vai pegando um pouco o gosto. E também se você pegar o Art Linux mais cru. Ou seja, o Art Linux que não seja o mandiário da vida. Que é a base do Art Linux, que ele é mais para iniciantes. Você vai se forçar a usar o terminal. Então você vai sim ter uma aprendizagem maior que outras distribuições. Se você desejar. Então eu recomendo. Eu recomendo. Tem outras distribuições também que eu recomendo para aprendizagem. E o Art Linux faz parte de uma dessas distribuições. Então ela vai sim te ajudar em desenvolvimento e aprendizagem. É versátil e serve para quase todo lugar. Por que quase todo lugar? Porque por exemplo, para um servidor de produção. Não é tão legal. Quando eu falo servidor de produção. É numa empresa grande, por exemplo. Que tem vários servidores. Não é tão interessante usar o Art Linux. Isso por vários motivos. Que eu inclusive até falei já aqui no canal. Mas mesmo assim ele continua sendo versátil. Eu vejo, por exemplo. Eu tenho amigos que são músicos. Tem estúdios. E eles utilizam o Art Linux. Não todos. Eu também não tenho 65 amigos que são músicos e tem estúdio. Mas eu tenho um ou outro amigo ali que tem estúdio. E acaba utilizando o Art Linux. Isso com o kernel, por exemplo, Low Laters. Você vai ter uma latência menor e tal. E é muito simples inclusive fazer a instalação. Num kernel de baixa latência. Que está presente lá no AUR. Inclusive eu já fiz a instalação aqui. Uma vez. E rodou muito bem. Ele realmente reduz bastante a latência. Principalmente de voz, por exemplo. Vejo muitas pessoas também que tem canais aqui no YouTube. Que são gamers. Tem um canal de jogos. E usa o Art Linux para jogos. Justamente porque ele tem softwares bastante recentes. Amigos que trabalham na área de design, por exemplo. Gráfico. Também eu vejo pessoas utilizando o Art Linux. Então enfim. Ele é muito versátil. A gente está vendo que tem áreas bem diferentes. Programadores, por exemplo, vão estar bem servidos. Porque tem um conjunto de compiladores. Enfim. Depende da linguagem. Se for Descript, etc. Vai ter ali a linguagem na sua praticamente versão mais recente. Estável. Então, cara. Serve para tudo. Quase para tudo aí. Se você tem algo mais a incrementar nessa lista. Bota aí no comentário, cara. Não esquece. Não esquece de deixar o like. Inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.